Soccer Cup Kevin agora O resultado O Sporting Com um pressing Mas o remato a sair Desorientado A equipa de Boston A recuperar E uma A procurar espaço sempre no flanco Contrário João Simões agora A colocar em Tomás Vai disparar mas Kevin A desistir da equipa de Boston A sair ali um bocadinho queixoso Depois daquela bola Potente de Tomás Com um Kevin sempre Muito ativo Muito ativo este jogador Este pequeno jogador Mais grande na sua atitude Já recuperou ele mesmo E penso que tem tudo Tem tudo para vingar Ou seja Para ser melhor nos próximos Nos próximos Exatamente Exatamente Realmente é uma altura impressionante Para a idade que tem Já aqui então O número 10 Bom jogador Este miúdo Da equipa americana A equipa já A americana Outra vez com bola Nota-se que A equipa americana André Entrou um pouco melhor Aqui neste jogo Exatamente Exatamente Como não consegue Mas é uma equipa Já com os princípios Bem definidos É uma equipa Muito bem organizada Tecnicamente evoluída Atenção Perigoso Um bom remate Quem se tem de frontar Já está aqui a bola Outra vez em Kevin Muito boa recepção ali Tem por menor gesto miúdo Que deixou à vista Esperava que aparecesse Alguém nas costas Por isso é que Abri as pernas Para tentar simular Algo Mas não apareceu O colega nas costas E a jogada não Ali a fechar bem Kevin Kevin já com bola Atenção Tem muitas nicas Estava ao seu alcance Mas foi uma boa jogada Agora aqui pela parte Da seleção De Cabo Verde E vai então Kevin já Perto da sua área Entrar muito bem Tecnicamente fortinho Tentar jogar ali O mais à frente possível Ali em direção A Sean Donovan A jogar muito bem Ali de cabeça Para Kevin Kevin ali Já para o nome Certeza que ao regressar O treinador Vai optar por meter Outra vez lá dentro A equipa americana Também já a rodar A meter lá A Sawyer Temple Esperavam E não deixou As pessoas Desiludidas Com aquele jogo Foi um jogo Muito A desse Progredisse Mais no terreno Kevin ali A segurar A bola A parte da linha Sean Donovan Já pediu bola Bola segue Antes para Kevin Kevin que vai rodando Muito bem jogado Ali para o Angel Angel ali Perto da linha Jogar com Kevin Kevin vai Penteando ali a bola Sean Uma grande vontade Em poderem estar Conosco Novamente Foi o que se deu Não respondendo Já O número de pessoas Que normalmente Os acompanham Também é uma função Nossa aqui Enquanto organizadores Num turnê Futebol Academy Após uma reportagem Que realizei Com a equipe técnica Da equipa de Boston Mencionar Da idade Da idade biológica Portanto É sempre importante Nestas idades Privilegiar o talento Desportiva Ter ali Um excelente relacionamento E partilha Quero a nível dos miúdos Quero a nível também Dos treinadores Diretores Partilha de Informação De conhecimentos Em termos culturais Das tropas Certamente Esta equipa Está de parabéns Do circuito técnico Porque certamente Deve haver um bom processo De treino Nesta equipa Mas principalmente O que se alienta É muito boa organização Muito há Já está Agora Kevin a fazer O que há pouco Tinha de autoritar Acaba-se por tornar Quase um jogo De matraquilhos Sem contacto físico Lá vai-se o número 10 O Kevin Uma grande iniciativa E agora um choque lento E o árbitro Interrompe o jogo Atenção Arremato cruzado Bem guarda-redes A dar dois Três passos Em frente Utilizar os dois pés Aqui está uma situação De contacto físico Que os árbitros Têm permitido Deixar jogar Sempre Agora muito bem Número 10 Número 10 Número 10 Uma ótima relação Com a bola Arrematar E a ponta E a ponta E enganava sempre E saía sempre pela direita Tal e qual Que fez agora o Kevin Parou ali em frente Ele Fez uma ginga Duas gingas E foi pela direita Que por acaso Era o espaço Que estava Mais bem fechado Pelo de defesa Mas ele é muito Muito rotativo Após colocar a bola Arranca muito rapidamente E deixou completamente Pregado no relevado O adversário O Garrincha Como falei Jogador da seleção Do Brasil Daquelas seleções Que foram Que foram campeões Do mundo Juntamente com o Pelé Daquela geração Está novamente A procurar O seu colega de equipa A lateralizar Sim E mais uma vez Não é de Ok, estamos a gravar Kevin Machado O que significa este troféu De melhor jogadora Da 7ª edição Do Pauleta Azul Soccer Cup Desde quando eu era menina Eu sonhava De virar um jogador Então Esse troféu É muita coisa Eu acreditei Que a minha mãe Está chorando lá em casa Então Eu não pensava Que eu ia ganhar Que eu Eu era franzininho Pequenininho Desde quando eu era Mais novo Então Significou Muita coisa Para mim Ganhar este troféu No meio deste monte Jogador talentoso E gostaste da experiência Do torneio De vir cá aos Açores Conhecer os Açores E participar neste torneio O que? Gostaste de participar No torneio Ano que vem? Não, este ano Este ano Se gostaste Se gostaste de participar De jogar De vir cá aos Açores Eu gostastei de participar Neste torneio Foi muito legal Obrigado De nada Tchau Tchau Obrigado.